Olha, eu queria dar um bom dia a todos vocês. Dizer que estar aqui com vocês hoje, para mim, é uma espécie de volta ao momento, talvez, mais agradável que eu tive, mais forte para mim da minha vida, que foi justamente os anos em que a gente esteve lado a lado com as pessoas que são tema desse livro. E devo dizer da emoção muito forte de ter podido partilhar um momento ímpar da história desse país, quando conseguimos, graças à luta de todos vocês e de todos os militantes desse país, e graças à genialidade, à sensibilidade de um metalúrgico de nove dedos, a gente permitir que um setor amplo da sociedade brasileira, absolutamente esquecido, espesinhado, vitimado pela exclusão em todas as dimensões, se levantasse, mérito deles se levantaram e se constituíram como sujeitos, como atores importantes, fundamentais, na cena brasileira, na luta brasileira, na constituição da nossa sociedade. Estou me referindo aqui especificamente aos catadores de material reciclável, muitos já organizados em cooperativas, muitos ainda por se organizar, com um desafio enorme que nós temos ainda de ampliar esse trabalho pelo país, mas me refiro também aos moradores de rua, me refiro aos portadores da ranceníase, me refiro às mulheres escalpeladas do norte do Pará, do norte do país, do Pará e do Amazonas, me refiro a todos aqueles que foram injustamente vencidos pelo processo de exclusão e que, graças a um pequeno estímulo que foi dado, mostraram uma incrível capacidade, uma incrível garra e conseguiram se firmar, se firmar na sua cidadania, se firmar no seu direito de lutar pela vida, pelo pão, se firmar como agente econômico importante, como agente ambiental importante, mostrando que, desde que as pessoas tenham, de fato, uma oportunidade e se lhes dê um mínimo de condições, elas lutam e conseguem ombriar-se com todos os outros agentes da cidadania, da economia, da política no país, não devendo nada a ninguém. O que mostra, pelo reverso, o profundo processo de injustiça que houve quando não se deu à maioria da nossa população essa possibilidade. Quando o GCS se refere à ameaça que esse projeto hoje vive, eu sempre fico pensando que, mais do que uma eventual troca de governo ou perda de poder desse ou do outro partido, o que está em jogo são milhares, não exagero, milhares de iniciativas como essas que foram surgindo ao longo desses anos e que a sociedade brasileira, até por culpa nossa, por uma enorme falha imperdoável da nossa parte, não foi socializada, não foi comunicada ao conjunto da população. O Brasil não sabe o que é o Brasil. O povo brasileiro não sabe a riqueza das micro e médias estruturas que nós temos de vida, que tem permitido a ressurreição, a retomada do direito à vida, enfim. de milhões de brasileiros. Portanto, o lançamento desse livro é também um momento de convocação. É um momento em que nós temos que reforçar esse trabalho, reforçar essas cooperativas, reforçar toda essa dimensão, avançar muito mais, porque, como eu já disse, há muita gente que ainda precisa desse padrão, dessa possibilidade, desse direito à organização, à luta. Mas também de reforçar a luta na defesa da democracia. Ontem, no evento de religiosos pela democracia, eu disse que bendita seja essa crise, no sentido de que, claro, nós estamos todos muito preocupados e com o coração na mão, mas, ao mesmo tempo, eu estou encantado de ver o surgimento de novas energias que não tem nada a ver com os partidos, que não tem nada a ver com os partidos, que não cabe dentro dos partidos, que até são contra o PT, contra outros partidos, contra o governo, mas que se manifestam hoje na defesa da humanidade, dos direitos de uma pauta progressiva, e protestam contra uma pauta regressiva, e contra o ferimento fundamental da democracia. E essa primavera, esse surgimento dessas novas energias, que se manifestam, sobretudo, com os jovens, basta a gente andar nas ruas hoje, quem quiser conferir, é só ir na manifestação da noite e vai ver, é uma juventude muito forte presente, que nos dá, portanto, a esperança extraordinária de que, assim como esse segmento se levantou, se organizou, é possível, se não tivermos a pequenez de querer enquadrar num figurino partidário, num figurino de governo, pode surgir, está surgindo, eu tenho certeza, um novo campo muito mais amplo, muito mais generoso, abordando pautas que, infelizmente, nós não tratamos de maneira adequada, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, ou pelo menos não fizemos de maneira tão adequada, da questão ambiental e assim por diante, que nos dá uma esperança muito grande de que essa crise pode ser, sim, uma crise de purificação para o novo salto. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu soube da produção do trabalho desse livro, porque não era possível que todo esse trabalho realizado não fosse registrado, não apenas por uma satisfação acadêmica, mas para a história, mas para estimular uma reflexão mais profunda e estimular que mais pessoas, mais setores se engajassem. Então eu queria muito carinhosamente, além de homenagear o nosso Roberto, que é um lutador histórico nessa questão, agradecer muito o trabalho da Bruna e da Fernanda pela possibilidade de reunir as pessoas que escreveram os textos, que produziram, porque eu acho que esse é um registro destinado a vocês, aos atores principais dessa história, mas também a pessoas que possam, ao ler, se sentir mobilizadas e disponíveis a encorpar essa luta, que é uma luta heroica maravilhosa. Eu só quero, para concluir, lembrar que essa história começa lá atrás, quando, em 2003, o Lula recebe, no Palácio da Alvorada, para um almoço, o padre Júlio Lancelotti e o Antônio Vermilli, que é um italiano que tem um trabalho importante no Brasil de apoio às cooperativas, e ele é convidado para que fosse celebrar o Natal com os catadores em São Paulo, e com os moradores de rua em São Paulo. Ele aceitou, nós fomos a São Paulo, e, a partir daquele contato, daquela celebração, a celebração passou a exigir uma consequência na vida. E o Lula passou a sensibilizar, a enxergar esse setor, e, desde então, ele não poupou energia, e ele nos estimulava muito a que a gente encontrasse formas adequadas de que aquilo não fosse o Natal a cada ano um episódio, mas que aquele episódio desse origem a uma política permanente de estímulo. Mas eu quero insistir que o mérito fundamental foi das lideranças, das pessoas, daquelas pessoas que não tinham nenhum horizonte pela frente, mas que, ao ver uma mínima chance, se agarraram com incrível generosidade, com incrível heroísmo, enfrentando todo tipo de burocracia, todo tipo de preconceito, e conseguiram construir, aos poucos, organizações, que, como todo ser humano, toda organização humana tem seus problemas, mas cujo saldo é extremamente importante. e, a cada ano, quando você vai a São Paulo Next, para o catador, no encontro nacional, você vai percebendo o salto que isso vai dando, você vai percebendo o quanto a economia passou a mirar essa questão, a produção até de novos equipamentos, de uma oferta industrial, inclusive, para esse setor, que eu tenho certeza que é um caminho que não vai ter fim, ou melhor, vai ter o grande fim de construir, de fato, nesse país, dar uma contribuição importante para a construção da sociedade em que nós sonhamos, onde todos tenham oportunidade, onde haja justiça social, onde haja fraternidade e solidariedade. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa, muito obrigado ao IPEA por ter bancado essa possibilidade, e parabéns em teu nome, cara, eu quero dar a cada um dos milhares de, milhões de companheiros que estão aí nessa luta. Obrigado. Obrigado.